No último jogo do sábado da quarta rodada da Copa Paísão Marista 2019, a equipe do Boca Juniors bateu o Real Madrid pelo placar de 4 a 3. Confira os gols. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Os artilheiros do jogo foram os destaques da partida. Confira as entrevistas. Hoje a gente precisava da vitória. Foi duro. O time do Ramadê está de parabéns e jogou muito bem. E agradecer pelos três gols. Agradecer a minha filha. A gente fizemos um bom jogo, apesar de a gente estar com desfoque do nosso goleiro hoje, que não pôde aparecer. Feliz pelos dois gols. O time jogou muito bem hoje. No segundo tempo só atrapalhou um pouco o nosso goleiro ali, mas fizemos um bom jogo e estamos na luta.